Oi, pessoal! Vamos para a aula de hoje? Fazendo o gráfico, determine o zero de cada uma das funções a seguir. Para determinar o zero de cada uma das funções a seguir, fazendo o gráfico, dar valores para x. Então, vamos colocar aqui. Se nós darmos valores para x, menos 1, 0, 1, 2. Tendo y é igual a x mais 1, vamos substituir aqui o menos 1 em x. Então, nós temos, sendo x é igual a menos 1, mais 1, nós temos zero. Agora, sendo x é igual a zero. Zero mais 1 é igual a 1. Se nós temos x é igual a 1, 1 mais 1 é igual a 2. E tendo x é igual a 2, mais 1, y é igual a 3, certo? Vamos anotar aqui ao lado os pares ordenados que nós obtivemos. Então, nós temos x é igual a menos 1 e y é igual a zero, certo? Aqui, zero e 1. Aqui, sendo x é igual a 1, y é igual a 2. E, finalmente, tendo x é igual a 2, y é igual a 3, certo? Agora que nós obtivemos os pares ordenados, vamos fazer o gráfico dessa função. Aqui, nós temos o eixo y e aqui nós temos o eixo x, certo? Vamos encontrar agora o primeiro ponto. x é igual a menos 1. Vamos considerar cada quadradinho valendo 1. Se x é igual a menos 1, o menos 1 é aqui. E o y é igual a zero, então o primeiro ponto ficou aqui. Vamos encontrar o segundo ponto. Sendo x é igual a zero, ele está aqui. E o 1 para y. Se o y está aqui, o 1, o segundo ponto ficou aqui. Vamos analisar o terceiro ponto. tendo x é igual a 1, e y é igual a 2. Vamos fazer o tracejado aqui para facilitar encontrar o terceiro ponto. E o terceiro ponto ficou aqui. E agora, vamos encontrar o último ponto. Sendo x é igual a 2, e y é igual a 3. Vamos fazer o tracejado aqui para encontrar o terceiro ponto. E aqui, encontramos o terceiro ponto. Vamos traçar a reta dessa função. Agora, vamos determinar o zero da função. Como nós fazemos para determinar o zero dessa função? O zero da função fica exatamente no ponto em que y é igual a zero. Onde fica esse ponto? Exatamente aqui. Então, qual é a coordenada desse ponto? Menos 1 para x e zero para y, certo? Como nós fazemos para tirar a prova de forma algébrica, nós fazemos o seguinte. Nós temos aqui a função y é igual a x mais 1, certo? Se nós igualarmos y é igual a zero, então nós temos x mais 1, certo? Passando x para esse lado, menos x é igual a 1. Então, x é igual a menos 1. Vocês perceberam? Então, nesse item A, o zero da função é x que é igual a menos 1, certo? Então, nossa resposta é essa. Vocês conseguiram entender o raciocínio? Agora, vamos determinar o zero da função do item B? Vamos adotar valores para x. Vamos adotar menos 1, zero, 1, 2 e 3. Tendo a função y é igual a menos x mais 3, vamos substituir o valor de x aqui. Então, nós temos menos, menos 1 mais 3, que é igual a mais 1 mais 3, que é igual a 4. Agora, vamos substituir o x por zero. Menos zero mais 3 é igual a 3. Substituindo x por 1, então, nós temos menos 1 mais 3, que é igual a 2. Aqui, substituindo o x por 2, nós temos menos 2 mais 3, que é igual a 1. E aqui, substituindo o x por menos 3, nós temos menos 3 mais 3, que é igual a zero, certo? Vamos anotar aqui ao lado os pares ordenados que nós obtivemos. Aqui, nós temos menos 1 para x e 4 para y. Zero para x e 3 para y. 1 para x e 2 para y. 2 para x e 1 para y. E 3 para x e 0 para y. Conforme o enunciado do exercício, vamos fazer o gráfico. para determinar o zero da função. Então, vamos desenhar aqui o gráfico. Nós temos aqui o eixo y e o eixo x. Vamos no primeiro par ordenado para encontrar o primeiro ponto. Menos 1 e 4. Então, considerando cada quadradinho valendo 1, nós temos menos 1 para x. Esse é o eixo x. E 4 para y. Então, aqui. 1, 2, 3, 4. Então, aqui é 4 para y. Vamos fazer o tracejado para facilitar encontrar o primeiro ponto. E o primeiro ponto ficou aqui. Vamos encontrar o segundo ponto. Zero para x e 3 para y. Então, 3 para y ficou aqui. Agora, o terceiro ponto. 1 para x e 2 para y. Vamos fazer o tracejado aqui. E encontrar o terceiro ponto. Agora, o próximo ponto. 2 para x. 2 está aqui. E 1 para y. Se 1 aqui é y, vamos fazer o tracejado e encontrar o próximo ponto. Agora, para o último ponto. Considerando 3 para x e 0 para y. Então, o último ponto ficou aqui. Vamos traçar a reta dessa função. Como nós encontramos o zero dessa função, do item B, o zero da função está indicado aqui. Quando y é igual a zero, certo? Então, o ponto, a coordenada desse ponto é 3 e 0, certo? E o zero da função, qual é? É 3. Como nós resolvemos isso de forma algébrica para nós tirarmos a prova, para ver se está certo, vamos anotar a função aqui. que y é igual a menos x mais 3. Substituindo o y por zero, nós temos zero, é igual a menos x mais 3. Passando o x para este lado aqui, ficou mais x é igual a 3. Então, o resultado é 3. Agora, vamos determinar o zero da função do item C. Vamos adotar valores para x. Vamos adotar menos 1, zero, 1 e 2. A função é y é igual a 2 menos x. Substituindo o x por menos 1, nós temos 2 menos menos 1, certo? Que é igual a 2 mais 1, que é igual a 3. Substituindo agora o x por zero, nós temos 2 menos zero, que é igual a 2. Agora, substituindo o x por 1, nós temos 2 menos 1, que é igual a 1. E, finalmente, substituindo o x por 2, nós temos 2 menos 2, que é igual a zero. Agora, vamos anotar aqui ao lado os pares ordenados. menos 1 para x e 3 para y, certo? 0 para x e 2 para y. Então, temos aqui 0 e 2. 1 para x e 1 para y. E, finalmente, 2 para x e 0 para y. Vamos agora desenhar o gráfico da função. Aqui nós temos o eixo y e aqui nós temos o eixo x. novamente, considerando cada quadradinho desse valendo 1, vamos identificar aqui no gráfico os pontos. Vamos para o primeiro ponto. x menos 1 e y 3. Então, aqui nós temos x é igual a menos 1 e y é igual a 3. 1, 2, 3. Então, x é igual a 3 aqui. Vamos traçar aqui para encontrar o primeiro ponto. E ele ficou aqui. Vamos encontrar o segundo ponto. A coordenada é 0 para x e 2 para y. Então, 0 para x e 2 para y. Tem 2 aqui. O segundo ponto ficou aqui. Vamos para o terceiro ponto. 1 para x e 1 para y. Então, nós temos aqui 1 para x e 1 para y. Tracejando aqui para encontrar o terceiro ponto. O terceiro ponto ficou aqui. Vamos para o último ponto. As coordenadas são x é igual a 2 e y é igual a 0, certo? Vamos traçar agora a reta da função. Nesse gráfico, nós vemos que y é igual a 0 associado ao ponto de qual par ordenado? Nesse par ordenado aqui. Onde x é igual a 2 e y é igual a 0, certo? Vamos tirar a prova algebricamente para ver se está certo. Qual é a função? y é igual a 2 menos x, certo? Substituindo y por 0, nós temos 2 menos x. Passando x para cá, x é igual a 2, certo? Então, a nossa resposta é 2, certo? Vocês conseguiram entender o raciocínio? Nesse caso aqui, a questão pede para fazer o gráfico da função. Mas vocês perceberam que nem precisaria ter feito o gráfico? A partir do momento que nós identificamos aqui que y é igual a 0, quando nós adotamos valores, nós já achamos nosso resultado. Aqui também, no item B e no item C também, certo? Você pode resolver essa questão determinando o 0 de forma algébrica, da forma como nós fizemos aqui, ou fazendo o gráfico. Fica a critério de vocês. Mas nesse caso aqui, a questão pedia para fazer o gráfico. Pessoal, fiquem atentos ao canal que estamos resolvendo questões sobre funções do nível mais fácil até o mais difícil. E você entendeu? Se ainda restou alguma dúvida, não esqueça de escrever nos comentários que eu posso tentar ajudá-los ainda. Então, até o próximo vídeo!